Começou os pagamentos do Bolsa Família desse mês de outubro, muita gente já pegou na graninha, já pegou no dinheiro, boa sorte quem recebeu, quem ainda vai receber faça uma consulta no seu aplicativo, porque houve uma nova atualização dentro do aplicativo do Caixa Tem, do aplicativo Bolsa Família, em que novas famílias estão passando a ser aptas, habilitadas a receber o Vale Gás. Se você nunca recebeu o Vale Gás, faça uma consulta no seu aplicativo, antes do seu pagamento, veja lá e diga se apareceu, tá? Alguns inscritos fizeram isso e disseram, Alex, para mim apareceu pela primeira vez, porém, para outros não, ou seja, é uma incógnita, tá? Faça uma consulta, veja lá. É a mesma coisa com as famílias que estão na fila de espera, tem muita gente aí que entrou agora nesse mês de outubro, vai receber sua graninha pela primeira vez, são mais de 800 mil beneficiários que estão na fila, mas muita gente já mandou o print para mim dizendo, Alex, fui selecionada, fui selecionado, vou receber agora nesse mês de outubro, então é bom você fazer uma consulta, tá, gente? Sobre a questão dos pagamentos, por exemplo, agora no final do ano, há uma possibilidade de ser pago 10 terceiro do Bolsa Família. Eu vou explicar para você, tá vendo esse aqui, ó, esse aqui é o senador Jax Wagner, o senador Jax Wagner, que é líder, ele é do PT, líder do, da bancada, né? Líder do governo e ia ter uma reunião na última terça-feira e foi adiada essa reunião, terça-feira, dia 15 de outubro, foi adiada, marcaram aí, dá para marcar uma outra data, mas ele foi procurado, né? E como a gente vinha falando, o 10 terceiro, gente, é importante porque é um projeto que está rolando lá no Congresso e aí se o presidente Lula, que diz que ama tanto o povo, você disse assim, só a favor, vamos trabalhar para aprovar, pronto, aí o seu senador, que é líder, poderia dizer o seguinte, somos a favor, mas a resposta que ele deu, né? Feito um balde de alga fria, dizendo que é contra, é contra o pagamento do 10 terceiro, mas há motivo para isso, por quê? O que falta? Bem, segundo a própria senadora, a senadora que aprovou o projeto do teste terceiro, que é a Damaris Alves, ela disse o seguinte, que pode sim ser pago totalmente absorvido pelo orçamento da Seguridade Social, tá? Então, é pago 168 bilhões, quase 170 bilhões, né? Quase 170 bilhões por ano, de janeiro a dezembro, os 12 meses, e o impacto seria em torno de 14 bilhões de reais para pagar o 10 terceiro. Então, durante todo o ano, é pago Bolsa Família, mês a mês, custa quase 170 bilhões. Se colocar mais um mês, subiria para mais 14, ou seja, mês de dezembro, tá? Agora, segundo a senadora, pode ser totalmente absorvido pelo orçamento da Seguridade Social. E aí, gente, o que é que está acontecendo? Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. O que é que está acontecendo? Olha só as preciosas que a gente vem acompanhando. Segundo esse senador aqui, que é o líder da bancada, né? O Jacques Wagner, ele já deixou, claro, ele é contra, né? Ele nem ensaiou uma chance de, é, vamos estudar o caso. Ah, disse que ia procurar especialistas, advogados, mas, tá aí, não dá, não dá, diz líder do governo sobre o 10 terceiro do Bolsa Bolsa Família. O Jacques Wagner afirma que precisaria haver compensação para 14 bilhões de reais. O projeto tramita em comissão do Senado, 14 bilhões, dá para pagar? Você acha que o governo tem como pagar isso aí? Tem, gente. O líder do governo do Senado, o Jacques Wagner, do PT da Bahia, falou na última terça-feira, dia 15, né? Já que foi adiado, a imprensa perguntou a ele, ele disse, não haver espaço para um 10 terceiro salário para beneficiários do Bolsa Família. O tema está sendo debatido no projeto que tramita na casa. Abre aspas, vamos consultar universitários de crime de lei de responsabilidade fiscal. Não dá. Onde encaixa os 14 bilhões? Todo na resposta. A própria senadora já disse que dá. Não dá para fazer uma escalada desse tipo, a menos que alguém me apresente uma compensação, disse o senador a jornalistas. E aí, lembro para vocês, gente, lembro para vocês, dá uma olhadinha aí, ó. Segundo a senadora, poderá ser totalmente absorvido pelo orçamento da Seguridade Social. É possível sim, como você está vendo aí, ó. Damaris Alves apresenta o relatório favorável ao pagamento do 10 terceiro do Bolsa Família e deu mais, né? A informação dizendo que Damaris Alves propôs mudanças no texto original do senador Paraíso já de barbalho para deixar mais claro que o pagamento do abono natalino será pago no último mês de um ano, ou seja, dezembro. E disse, segundo o relatório, o impacto financeiro anual com a implementação da medida é de 14 bilhões, 14,1 bilhões, que segundo a senadora, poderá ser totalmente absorvido pelo orçamento da Seguridade Social. Então, gente, o que é que está faltando aí? Vocês estão entendendo? Ah, não, corta aí, diminui os ministérios, diminui aí a questão, limita o cartão corporativo. Quer mais? Diminui aí os valores dessa tal de Lei Rouanet. Tanta gente tirando um milhão, três milhões, cinco milhões. Teve uma atriz recentemente que tirou cinco milhões. Lei Rouanet, a tal de ajuda para artistas. Uma pessoa, por exemplo, tirar cinco milhões de reais no Brasil como o nosso. E são artistas velhos, velhos assim, já com estrada, 30, 40 anos. Quer dizer, se durante 30, 40 anos de carreira não conseguiu fazer o seu pé de meia, aí ainda precisa da ajuda do governo. Eu entendo que a pessoa que está iniciando deve ter uma ajuda. E não é ajuda tão grande assim. Ajuda de mil reais, dois mil reais, cinco mil reais, dez mil, cinquenta, fazer um limite. Então, essa Lei Rouanet, Lei Rouanet de um milhão, três milhões, cinco milhões para um um cantor, um apresentador, um artista ganhar para fazer uma apresentação de uma hora, uma hora e meia para ganhar 300 mil, 400 mil reais. Pelo amor de Deus, gente. Aí vai dizer que não tem de onde tirar dinheiro. É fácil. Corta aí dos seus bolsos. Diminui aí esse tal de auxílio paletó. Tem como resolver a situação no Brasil? Tem. O negócio é ter vontade. Bem, ele disse o seguinte, os reflexos das contas, aliás, os reflexos dos cortes no Bolsa Família são percebidos pelo aumento da população de rua. Quem disse essa frase foi o próprio senador líder do PT, no governo, o Jacques Wagner. Então, nem tentou ensaiar, dizer o seguinte, olha, eu não quero criar esperança, mas vamos estudar. Não, disse que não dá. Não dá e pronto. Pelo amor de Deus. Quer dizer, se for depender de alguém do governo, a resposta vai ser sempre essa. Então, a verdade deve ser dita. O 10 terceiro tem como pagar? Tem. Tem a situação? Tem como colocar em votação? Tem. O que é que está acontecendo? Tem que ter vontade política. Por isso que eu digo, quando você elege alguém para lhe representar, você tem que pensar nisso também, para você cobrar. Olha aí a situação. Precisamos agora de pessoas que, de representantes que possam falar por nós, e aí já estão dizendo que é contra. Agora eu vejo que é uma ala que é do governo, né? Quer dizer, para cortar uma viagem, por exemplo, a primeira-dama gastou em quatro dias 286 mil reais, foi para a Dorra, ninguém fala. Quase um bilhão de reais em viagens internacionais com o presidente Lula. O próprio, a base do governo não fala, né? Para você não saber, acessa o site Transparência Brasil para você ver os gastos do governo Lula em viagens internacionais, tá? Outra coisa, olha a desorganização. Foi lançado um empréstimo do Bolsa Família e muita gente diz, Alex, eu já posso ir? E, preste atenção, gente, eu recebo muita pergunta sobre isso. Empréstimo do programa Acredita, empréstimo do programa do Bolsa Família, de 6 mil, de 21 mil reais, então, é o seguinte, preste atenção que eu vou falar. Bem, eu posso solicitar o empréstimo Acredita agora, Alex? Bom, até o presente momento, apenas três bancos em todo o Brasil estão com a operação de liberação do programa Acredita em funcionamento. São eles, o Banco do Nordeste, o Banco do Pará e o Banco da Amazônia. Repito, Banco do Nordeste, Banco do Pará e Banco da Amazônia, tá? Para a restante do Brasil ainda vai ser definido, por exemplo, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil sobre o empréstimo do Bolsa Família. Se a pessoa é MEI, microempreendedor individual, então vai ter que aguardar um pouco mais. Eu acredito, pelas palavras que o próprio ministro do Bolsa Família vem falando, do Hélito Dias, o próprio presidente Lula, eu acredito que só vai ficar para novembro ou talvez dezembro, tá? Então, você que tem interesse em fazer o empréstimo, fica atento. O empréstimo do Bolsa Família, que estava previsto para sair para 6 milhões de pessoas, caiu. Agora são 4 milhões e meio, né? 4 milhões e meio de pessoas que terão direito a receber isso. E tem que ser MEI. Independente se você tem um nome sujo ou não, mas, nesse caso, para todo o Brasil é aguardar um pouco mais. Então, espere um pouco mais para você que tem interesse, tá? Muito bem. Alex, os municípios onde os pagamentos estão acontecendo, hein? Pois é, gente. Pagamentos que estão acontecendo, o próprio governo anunciou. A gente já tinha antecipado essa informação, né? Sobre as cidades que os pagamentos estão sendo antecipados, sobre as novas famílias que estão recebendo Vale Gás pela primeira vez, as famílias que estão entrando também pela primeira vez. Fora aquela tal de regras de proteção, muita gente está recebendo o valor integral agora. Olha aí no teu celular. Isso é o site do governo, viu? Site do Ministério do Bolsa Família. O MDS unifica pagamentos do Bolsa Família e também do Vale Gás em 686 municípios, tá? Então, já começou os pagamentos. E aí, ó, as famílias, Bolsa Família e Vale Gás. Vale Gás, esse ano, esse mês de outubro, aumentou para R$ 104,00. Era R$ 112,00, foi caindo, caindo, chegou a R$ 102,00 e esse mês resolveram aumentar para R$ 104,00. Quanto é que está o gás de cozinha aí na sua cidade, hein? Quanto é que está? Diz aí quanto é que está o gás aqui. R$ 104,00 dá para pagar o gás? Então, ó, os estados, eu já tenho antecipado isso, ó, Rondônia, Amazonas, Acre, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo, são estados onde o governo está anunciando aí. Além do Rio Grande do Sul, ó, os 497 municípios que os pagamentos estão sendo antecipados. Aí tem, por exemplo, também em decorrência da chuva, Sergipe apresentou oito municípios em situação de emergência. Carira, Frei Paulo, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo, Poço Verde e Tobias Barreto, tá? Então, tem isso aí. São Paulo, devido aos incêndios florestais, às queimadas, do jeito que a gente falou, 45 municípios estão, né, recebendo pagamentos antecipados. Também, devido à estiagem, falta de chuva no Amazonas, são 62 municípios que estão tendo aí os pagamentos antecipados. No Acre, no Acre, são 22 municípios, pagamentos também estão sendo antecipados. E em Rondônia, também municípios, são 52 municípios. A gente estava esperando também outros municípios para poder sair esses pagamentos antecipados. E aí, oficialmente, apenas esses, apenas esses. Os pagamentos antecipados, tá? Então, gente, preste atenção. Se você mora em um desses municípios, em São Paulo tem Amparo, Monte Alegre do Sul, pagamento já está na conta, tá? Você que tem NIS 2, 3, até o NIS 0, pagamento já caiu na conta. Bora lá, vou falar aqui dos municípios. Amparo em São Paulo, Monte Alegre do Sul, Bananal, São Luís do Paraítinga, Águas da Prata, Alumínio Dourado, Piracicaba, Bebedouro, Boa Esperança do Sul, Brodósques, Ibitinga, Itápolis, Luiz Antônio, Monte Azul Paulista, Morro Agudo, Nova Granada, Pedregulho, Pitangueiras, Poloni, Pontal, Ribeirão Preto, Santo Antônio da Alegria, São José do Rio Preto, São Simão, Sertãozinho, Tabatinga, Ubarana, Urupeis, Valentim Gentil, Pirapora do Bom Jesus. Bernadinho de Campos, Coronel Macedo, Iacanga, Itirapina, Jaú, Lucélia, Pompeia, Presidente Epitácio, Rosana, Sabino, Salmurão, Santo Antônio do Arancaguá, Taguarituba e Torrinha. São os municípios com pagamentos antecipados em São Paulo. No Acre, Acrilândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitácio Holândia, Feijó, Jordão, Manso Lima, Manuel Urbano, Marechal Traumaturco, Plaço de Castro, Porto Acre, Porto Valter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guilmar, Tarauacá e Chapuri. No Amazonas, Alvarães, Amaturá, Anamã, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Altazes, Bacelos, Barreirinha, Benjamim Constante, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Carapinga, Capiranga, Canutama, Carauari, Careiro, Careiro da Vásia, Coari, Codajás, Eiru, Nepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Ipichuna, Iranduba, Itacoatiara, Itamaratita, Itapiranga, Iranduba, Japurá, Juruá, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maraã, Maués, Emamundá, Nova Olinda do Norte, Nova Irão, Nova Aripuanã, Parintins, Paoni, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santo Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Artumã, Silvis, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará, Urucurituba, em Roraima, Alta Alegre, Amajari, Caracaraí, Irassema e Mucajaí. Portanto, esses são os municípios onde os pagamentos já estão na conta, nesse mês de outubro. Você já prestou atenção que a grande imprensa não quer mais falar sobre o 13º do Bolsa Família? Já parou? Porque é um jogo de interesse. Para quem não sabe, a grande imprensa, estou falando da grande imprensa, televisiva, site, não quer falar mais sobre o 13º. Por quê? A maioria dessa imprensa ganha dinheiro, patrocínio do governo federal. E aí eles recebem um toque. Não fala mais disso, não fala como se fosse uma forma de ameaça. Se falar, a gente dá uma reduzida desses patrocínios. É o que está acontecendo. Nós aqui do canal, Alex Silvio Silva, não temos, digamos assim, nada comprometido com esse tipo de situação. A gente dá a informação correta. Por isso que a gente, todo dia aqui, é acompanhado o ano todo, todo ano, por muita gente, porque a gente traz as informações de fontes seguras. Então, essa é a questão. O 13º é possível. É um pagamento extra que iria ajudar, se for aprovado, vai ajudar muita gente. Aí eu pergunto a você, você merece receber o 13º do Bolsa Família? Você acha que o governo tem realmente dinheiro? De onde tirar? Eu já apresentei a ideia. Se você concorda, então faz essa campanha comigo. Hashtag quero o 13º do Bolsa Família já. Hashtag quero o 13º do Bolsa Família já. Por que a imprensa não quer falar 13º? Por quê? Por que ia ter uma reunião do dia 15 e essa reunião foi adiada? Para quem não sabe, seria uma discussão do CAE. CAE é Comissão de Assuntos Econômicos. CAE, CAE, Comissão de Assuntos Econômicos. Segundo o Damaris Alves, o projeto do senador Jadim Barbosa, o impacto financeiro, que vai custar 14 bilhões para pagar o 13º, poderá ser totalmente absorvido pelo orçamento da Seguridade Social. Ou seja, tem como pagar sim. Então, não adianta perguntar de onde vamos tirar esse dinheiro. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa passa quatro dias em dor, gasta R$ 286 mil, como aconteceu com a primeira dama, tantas viagens que o presidente vem fazendo, quase um bilhão de reais. Viagem, lá vai Lula, lá vem Lula, lá vai Lula para lá. Mas isso é para transformar em real, trazer estrangeiro? Não. Trazer money em estrangeiro, investimento em estrangeiro? Infelizmente, não. A gente tosse que isso aconteça, mas não está acontecendo. Outros presidentes viajaram menos e conseguiram fechar mais parceria, ou seja, trazer mais investimento para o Brasil. Infelizmente, o governo viaja muito e não consegue bater meta. Então, outros presidentes viajaram menos e conseguiram fechar mais, gastando menos em viagens. Então, é questão de conscientização. Eu sou contra cartão corporativo. Cartão corporativo de deputados, senadores, o próprio presidente, primeira dama, deveria ter um limite. Não gastar à vontade, tá? Porque quando a conta chega, no final do mês, quem paga é você, sou eu, com impostos. Por isso que o Brasil vem quebrando. Quebrando assim, ficando no vermelho cada vez mais. Você que não sabe, o Brasil já deve mais de R$ 1,1 trilhão e R$ 100 bilhões. É uma dívida incalculável. Eu, você, a gente não consegue pagar. Talvez os nossos filhos, talvez os nossos netos, próxima geração. Mais de R$ 1 bilhão. É chamada de dívida pública. Ou seja, o Brasil está nas mãos dos banqueiros aqui, tá? Quando eu lembro daquela ideia, por exemplo, quando você vai comprar um carro, né? Vai fazer aí um financiamento de um carro. Às vezes, até um carro semi-novo. Você já prestou atenção que quando você faz o financiamento, no final, dava para comprar até dois carros? O governo, né? O governo, os bancos ganham com esse tipo de financiamento. Às vezes, a pessoa diz, é melhor juntar. Ninguém consegue juntar durante dois anos, três anos, quatro anos. Mas é um esforço, né? Porque o Brasil, o imposto é muito alto. Um carro, para você ter ideia, aqui no Brasil, um carro popular, em torno de R$ 70 mil, R$ 80 mil. Esse mesmo carro, na Argentina, que a inflação lá, está lá em cima, está destruída a inflação lá na Argentina. Um carro aqui no Brasil, de R$ 80 mil, por exemplo, na Argentina você consegue comprar R$ 45 mil, talvez R$ 50 mil. Por quê? Porque os impostos no Brasil, é lá em cima. Pelo amor de Deus, 45% do imposto no Brasil, nos Estados Unidos, para você ter ideia, é um carro. O governo lá, americano, cobra 7% a 9% de imposto para adquirir um carro. Por isso que o carro nos Estados Unidos é muito mais bonito, é muito mais barato do que aqui no Brasil, gente. O Brasil é o país campeão imposto, toma imposto, toma imposto. Lembra das bets? O governo agora está fazendo campanha, que vai fazer reunião, debate, depois do dia 27, depois do segundo turno das eleições. Vai ter uma reunião sobre o futuro dos beneficiários que estão aí com seus CPFs enrolados, que jogaram nesses jogos de azar, nessas bets, nesses tigrinhos. Tem projetos aí para cortar quem jogou, tem projeto para trocar o Bolsa Família por uma cesta básica, tem projeto para fazer com que essa pessoa perca a titularidade, passe para o seu filho de maior, para o seu marido. Mas, em maioria dos casos, os filhos de maiores, os filhos de maior ou marido foi quem jogou. Por quê? Porque a mulher ou a mãe tem um CPF, mas tem seus dependentes que estão no seu cadastro único. Então, até nisso você vê como estão desinformados. Tem que ter sensibilidade e tato para ver isso também. Tá, gente? Então, fique atento. O governo agora vai querer cortar, mas na hora de ganhar imposto, porque cada aposta que é feita, o governo ganha imposto. O governo só vê imposto. Agora, quando viu a bomba explodindo, disse, é, vamos cortar. Aí cortou mais de duas bets. 2 mil sites da bets foram cortados aí. Sobrou ainda 500, 600 bets. Mas, observa a situação. Por falar em bets, tem bets aí que estão irregulares, foram cortadas e estão mudando o número do site, o nome do site, inventando alguma coisa. Irregular. E o próprio governo vai atrás, vai investigar para cortar. Eu já vi muita gente dizendo, ah, tem uma bete que não está autorizada, mas conseguiu mudar o nome aí, fez uma mudança e ainda está irregular, mas o povo ainda está apostando. Pelo amor de Deus, né? A pessoa já sabe que a bete está irregular ainda, fazendo a aposta, né? Querendo fazer a aposta, aí é brincadeira, né? É um caso sério. Você está vendo que tem muita coisa para ser debatida no Brasil, né? Mas aí tudo agora só depois do segundo turno, depois de domingo, dia 27, depois do resultado do segundo turno. O presidente Lula, por exemplo, não quer perder São Paulo, né? São Paulo tem lá Boulos e Nunes. As pesquisas apontam que Nunes está na frente. Em Fortaleza tem dois candidatos, um do PT e outro do PL. É uma grande capital do Nordeste, que é a Fortaleza, uma das maiores cidades do Nordeste. E outras metrópoles, outras grandes cidades. Então, o governo quer porque quer ganhar nessas cidades, para ter uma base sólida, uma base melhor. Por isso que eu acredito que esses debates, essas reuniões sobre 10 terceiros, sobre o futuro das bets, quem jogou, as pessoas que estão com o nome, são quase 6 milhões de CPFs que fizeram aposta nas bets. Então, isso vai ficar, de fato, depois do segundo turno. Ok? É isso. Palavra para hoje, Alex. Tem? Todo dia a gente traz uma palavra, né? Palavra para mim, palavra para você, palavra de Deus. Para refletir sobre a palavra de hoje, você que está nos acompanhando aí, em todo o Brasil, esse é o momento em que a gente traz a palavra, né? De reflexão, para você ver, para você entender. Salmo 51 diz que, Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me mais branco de que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Olha que palavra linda. Cria em mim um coração puro. Às vezes a gente se preocupa tanto, né? Tanta gente preocupada com o dia de amanhã, correria, cuidar de família, de casa, né? Fazer o cotidiano. E você já parou para pensar que daqui a 100 anos, se a gente não for arrebatado, se Jesus Cristo não voltar, daqui a 100 anos, tudo o que existe hoje, né? Eu estou falando de ser humano. Vai ter uma nova geração? O que você trabalhou para conquistar? Outras pessoas, talvez seus netos, seus bisnetos, é que vão tomar conta? E às vezes nem vai lembrar de você, não vai lembrar de mim. E a gente, né, luta tanto para conseguir um carro, uma moto, e de repente daqui a 100 anos, vai ser obsoleto, está enferrujado, não vai se vir mais para nada. Outras pessoas vão tomar conta da sua casa daqui a 100 anos. Já parou para pensar? Se as pessoas, se o ser humano reconhecesse, vivesse mais hoje, né? Agradecendo pelo então, agradecendo a Deus, né? Estando em harmonia e comunhão com o seu Criador, o mundo seria outro. Mas essa correria de ter mais e querer mais, olha os políticos, olha os empresários, olha os artistas. Quanto mais, querem mais. Quanto mais têm, mais querem. E tanto se corrompem, né? Tanto se envolvem em escândalos. Por que isso? Por que isso? Por que não dá uma oportunidade a uma pessoa nova que está iniciando agora? A aposentadoria foi feita para isso. Por isso que a gente tem que observar muito, gente. Sensibilidade. Eu sempre faço questão de dizer, peça a Deus para ter o suficiente. Senhor, me dá o suficiente para eu viver comigo, para eu viver com meus filhos, com meu marido, para que eu possa estar na tua presença. Para que lutar tanto, brigar tanto? Ah, vou lutar, vou brigar e pegar inimigo com todo mundo, faz inimigo com todo mundo. Para que isso? Tão bom, né? A pessoa ter uma vida tranquila, colocar lá a cabecinha no sofá, no travesseiro e dormir tranquilo, com a consciência limpa. Infelizmente, tem muitos. Pode observar que classe política, empresarial, muitos artistas aí não conseguem dormir, porque tanta coisa errada que faz e a consciência pesa. Por isso, eu repito esse versículo. Peça a Deus um coração puro. Salmo. Salmo. Esse Salmo é lindo demais, viu? Salmo 51, que diz no verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Fica com essa palavra. Aliás, não é? Quer dizer para você que você que vem enfrentando dificuldades financeiras, problema de saúde, está pedindo libertação de um filho que se envolveu em drogas, uma transformação para o seu marido que está fazendo jogos online, jogos de apostas, prostituição, entrou no mundo do alcoolismo, tudo isso há solução. Peça a Deus. Continue orando, perseverando, peça a Deus força, peça a Deus sabedoria, peça a Deus que haja uma transformação, uma libertação, um milagre. Pode esperar que certamente Deus vai fazer a provisão na sua vida, tá? Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou, e na hora certa, você vai sim receber a tua resposta. Eu espero, eu creio que a sua resposta seja vitória, seja uma dádiva, seja aquilo que você tanto espera, um galardão, tá? Fica com essa palavra, coloca aqui, se você tem fé em Deus, estou falando com as pessoas que têm fé em Deus, se você crê em Deus, um Deus vivo, um Deus justo, um Deus amoroso, que fez os céus e a terra, um Deus onisciente, onipotente, onipresente, um Deus que sempre dá uma oportunidade, sempre faz milagres, continua fazendo milagres. Se você crê nisso, coloca aqui, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Fica com essa palavra, pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas, é importante, tem gente que precisa ouvir essa palavra, faz a tua parte, que a minha eu faço. Amém, amados? Amém? Você já deu like aqui, já deu joinha, importante, dá essa moral aqui, faz isso, se inscreve aqui no nosso canal, você que é novato, tem um nome aqui, inscrever-se, destacado em vermelho, tá? Combinado? Compartilha esse vídeo, é importante, tem gente que precisa ouvir essa palavra, aqui tem informação e também tem palavra de Deus, tá? Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente no Instagram, também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com, o link fica aqui destacado em azul. Dia de bênçãos, pagamento já começou, né? Boa sorte aí a quem está recebendo o Vale Gás, quem não receber, infelizmente, vai ficar agora só para janeiro, né? Com o início do programa Gás para Todos, tá gente? Dia de bênçãos, hein? Parabéns aos desbloqueados, teve muita gente que me falou que foi desbloqueado, muita gente está tendo direito também a retroativo, isso é muito bom, tá? Deus abençoe, tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.